Oi gente, hoje eu vim gravar meu vídeo que é do meu Hank Spinner Aqui ó, tá ele, comprei hoje Tô gravando só com uma mão, então, peraí ó Segura aqui Ele é um branco, deve ter escrito Hank Spinner O que é assim, homem, mad em China Quer ver que isso não é, daí abre por aqui ó Oh meu Deus, não consigo me virar Aí ó Vai, por favor Ele vem num plástico Na verdade já briguei, deixa eu brinquear um pouquinho mais Tem que fazer hoje Que é um negocinho desse Aqui tem um buraquinho Desse daqui foi a caixa que eu acabei de tirar Aqui também tem um plástico O que é que é Ai meu Deus, eu vou te desculpar 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 E aí, eles decidiram partir para a noção Como eu sei, eu falei, meu Porque não, é uma forma de ir A gente tem pai, né É uma forma de ir A gente tem que realizar aquele sonho Que a gente tinha de ter pai Ela é bem rápida Vendo a cor branca, né Aqui não fiz o que eu vou ver muito Mas tem um desenho de um handspinner Tem um desenho de um handspinner aqui Aqui não tem nada Aqui também não Aqui também não Daí virando aqui tem mais um desenho de um handspinner Aqui também não Aqui também não esseatique Aqui também não tem nenhum desenho de espinha Nossa tem que amante É bem difícil de me tirar Estou com uma manhã Bom, e hoje foi o vídeo de hoje Ah, vou pedir pra vocês que deixem o seu like Ou também o dislike Se não gostou do vídeo Ah, e se inscreva aqui embaixo Oh, meu Deus Aqui embaixo Não, onde está escrito instruções Vou inscrever-se E também Comente e compartilhe Até a próxima Tchau